Depois, em 67, ele vendeu essa casa que ele tinha em Canané e comprou um barco. Então, eu comecei a viajar de barco pelo litoral entre São Paulo e Rio com 12 anos de idade. É por isso que eu tive essa chance de ver o litoral de um jeito ainda prístino. Mas, enfim, como eu era muito garoto, eu detestava pescar. Meu pai adorava, ficava horas pescando, aquilo faz o barco balançar, um horror. Eu enjoava sem parar um minuto, achava um horror aquela pesca. Quando o barco parava, finalmente, que todo mundo ia descansar, eu acordava e ficava elétrico. Porque eu passava o dia inteiro dormindo para fugir um pouco do enjoo. Então, eu ia para a cozinha e minha mãe ensinava os marinheiros a cozinhar. E eu aprendi. Então, eu fazia massa de pastel, abria massa de pastel com garrafa de cerveja. E fazia um pastel delicioso, a ponto de que, de fato, quando meu pai encontrava algum amigo numa ilha, os caras saiam gritando para fora, Rui, o João está aí, o João está aí. Eles só queriam saber se na hora do aperitivo ia ter pastel, pizza, enfim, as coisas que eu fazia. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora. O seu podcast é para navegar em conversas muito inspiradoras. E, de vez em quando, divertidas também. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 158. E o convidado de hoje, eu estava revendo os arquivos aqui, fazendo uma mini pesquisa. Descobri que ele esteve aqui no Maré Sonora há exatos três anos. E eu falei, nossa, faz tanto tempo assim, parecia bem menos. Mas eu estou muito feliz e a ideia de falar com o João Lara Mesquita de novo, no episódio de hoje, é porque ele está fazendo um trabalho muito legal, mais um trabalho muito legal, recém-lançado pelo site, pelo YouTube, me corrijo, pelo YouTube, pelo canal do YouTube do Mar Sem Fim. Há uma nova série percorrendo o litoral do Brasil, navegando e visitando o litoral. Uma série transmitida pelo canal do YouTube. Então, João, seja super bem-vindo aqui ao Maré Sonora de novo. Muito obrigada por aceitar participar. Obrigado a você. É um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Como é que surgiu essa ideia, João, de fazer essa nova série? Eu estou sempre tentando voltar para o litoral. Desde sempre. Então, tive que esperar passar a pandemia. Quando terminou a pandemia, saí na rua tentando vender. A ideia era fazer para a TV Cultura, mais uma vez. Mas não consegui patrocínio. Então, resolvi fazer um direto para o meu site mesmo. E é isso. Estou percorrendo o litoral, dessa vez, paulista. A ideia é fazer todo o litoral paulista de norte a sul, já que é aqui que eu sou mais conhecido, aqui que o site tem mais influência. E os problemas que acontecem aqui na costa paulista são um reflexo do que acontece também em toda a costa brasileira. Não é muito diferente. Que bom que você corrigiu, então. Porque eu estava assistindo um episódio, o último que você lançou, que fala sobre a insustentabilidade da carcinicultura. E aí você pontua os exemplos no Nordeste que acontecem e que multiplicam também em outras regiões. Por isso que eu me equivoquei pensando que a ideia, então, era no litoral todo, mas é focado no litoral de São Paulo. É verdade. É verdade. Você tem razão. Eu aqui esqueci do programa da carcinicultura. É que todos os programas foram sobre o litoral paulista, exceção desse, que foi gravado aqui em casa mesmo. E eu apenas ilustrei com fotos e algumas imagens, porque é um problema grave que aconteceu no Nordeste e foi muito pouco divulgado pela mídia tradicional. Então, sempre que eu posso, eu falo sobre a carcinicultura justamente para alertar o ouvinte do problemão que aconteceu lá. Os milhares de hectares de mangues foram decepados para a criação de camarão. E o mangue está super em voga justamente agora por causa do aquecimento global, né? Porque entre muitas outras características especiais, os manguezais previnem, ajudam a proteger a linha da costa contra a erosão natural, agora acirrada pelos eventos extremos, né? E além disso, os manguezais ainda têm uma capacidade única de sequestrar dióxido de carbono. Um hectare de mangue sequestra de quatro a cinco vezes que a mesma porção de florestas tropicais, por exemplo. Por isso mesmo, estão acontecendo vários programas de replantio de mangue no mundo inteiro, na Ásia, na Oceania, na América Latina, enfim. E tudo de graça. É um programa das Nações Unidas, da Unesco, que usam fundos ESG, né? E ajuda de grandes ONGs. Então, o país pretendente só entra com espaço. E o resto é feito com dinheiro de fora e com o auxílio dessas grandes ONGs. Eu vivo chamando a atenção do público brasileiro para o fato de que, enquanto isso acontece no mundo, o replantio do manguezal, aqui no Brasil, os mangues continuam sendo decepados, especialmente pela especulação imobiliária. E, infelizmente, a Marina Silva não tem demonstrado nenhuma sensibilidade para o bioma marinho. Até agora, quase um ano de governo, ela ainda não se pronunciou. Não existem políticas públicas para o litoral. O litoral brasileiro está sofrendo, como todos os do mundo inteiro, por causa dessas questões, do acirramento do aquecimento e eventos extremos. Então, praticamente todos os litorais do mundo estão sendo comidos pela erosão. E o Brasil não é exceção. Só que há essa reação mundial que eu falei e o Brasil, apesar disso, não tomou nenhuma medida para entrar nesse programa. O que eu acho lamentável, é muito triste ver isso. Quando eu estava assistindo, João, esse episódio, que é o sexto, por enquanto foram ao ar seis episódios dessa nova série. Depois eu vou deixar o link para o pessoal acompanhar. Me chamou a atenção alguns números, né? A quantidade de peixe necessária para alimentar, né? São sete vezes, né? Queria que você te pedisse para comentar. É completamente insustentável, porque, além de decepar mangues, que são uma área pública, são áreas do governo federal, tem todas essas características que eu falei para você, de proteção da linha da costa, de sequestro de carbono. E, além disso, a ração dos camarões é feita à base de farinha de peixe. E para cada quilo de ração são precisos sete quilos de peixe. Então, isso mostra o absurdo dessa atividade, né? Ela foi combatida no mundo todo por causa disso, por extirpar mangues e por essa questão da insustentabilidade. Isso ainda antes do aquecimento global estar nas manchetes como está hoje. Muitos países do mundo passaram a boicotar os camarões oriundos da Ásia, porque começou lá, essa história da carcinicultura, começou lá nos anos 70. E destruíram uma quantidade imensa de manguezais da Ásia para isso. Depois, essa atividade veio para a América Latina, especialmente a Honduras, que também perdeu significativo espaço de mangue. E, finalmente, veio para o Brasil. Nos anos 70, 80, começou e explodiu nos anos 90. E a ideia do pessoal era vender o camarão para o exterior. Toda a produção era mirada para o exterior. E aconteceu com o Brasil a mesma coisa. Houve um boicote internacional por causa dessa insustentabilidade. E hoje, então, esse camarão é todo distribuído no mercado brasileiro. Daí que eu chamo a atenção do público para ver se... planta uma sementinha para o público brasileiro começar a se preocupar com a origem do produto que compra, né? Se ele for... O que eu digo? Se você for no supermercado comprar camarão, não custa olhar o rótulo. E se ele vier do Nordeste, evite. Se você é amigo da natureza, evite comprar esse. É preferível comprar o do Sul, do Sudeste, que também causa problema, porque muitos deles são pescados com arrastão, né? Que é uma atividade, um tipo de pesca muito destrutiva. Mas, ainda assim, é menos destrutiva que a carcinicultura. Então, a ideia minha é falar nesse assunto, porque aqui no Brasil, praticamente, só o Mar Sem Fim fala, além dos acadêmicos, né? Mas a imprensa, em geral, nunca toca nesse assunto. E muito menos as redes sociais. Então, eu tento fazer a minha parte cobrindo esse buraco aí. Meus queridos ouvintes, um rápido recado. Se por acaso você ainda não preparou o seu café para seguir ouvindo esse bate-papo com o João Lara Mesquita, recomendo que o faça. E, da melhor forma possível, seria acompanhado do Café do Luiz, que é um grande patrocinador, um grande apoiador aqui do Maré Sonora. O Café do Luiz, recentemente, ganhou a terceira colocação na categoria Cereja Descascado, do primeiro concurso de qualidade do Sudoeste de Minas Gerais. Está aí mais uma prova da qualidade desse café sensacional. Se você quiser encomendar o seu, faça isso através do perfil no Instagram, arroba Café do Luiz. As entregas são feitas em todo o Brasil e você pode encomendar em diversos tamanhos, em pó ou em grão. Então, fica o meu recado. Se você quiser desfrutar do podcast Maré Sonora da melhor forma possível, que seja acompanhado de uma boa xícara de café do Luiz. A gente segue, então, com o episódio 158, aqui com o João Lara Mesquita. João, achei muito bacana que o YouTube tem essa coisa, né? Das pessoas produzirem conteúdo e logo no começo já falaram Ah, eu queria te pedir para seguir o canal, ativar as notificações e tal. Mas você faz isso de uma forma muito importante e acho que até elegante, né? No sentido de que você convida as pessoas para acompanharem, para seguir, mas com a ideia de mobilizar a sociedade, não simplesmente para você conseguir mais seguidores, né? Não é uma coisa automática, né? Você explica isso. Convido você a seguir o canal para a gente mobilizar a população e fazer com que os tomadores de decisões sejam mobilizados, né? Essa é a ideia, essa é a ideia. Eu sempre falo isso. A gente precisa ter uma massa muito grande de público para ser ouvido, né? O poder público no Brasil praticamente só funciona à base de pressão. Quando o público pressiona por alguma atitude específica, essa atitude normalmente acaba sendo discutida nas esferas do poder. E isso não acontece, acontece muito pouco com o mar e o bioma marinho, de uma forma geral, o litoral. Então, menos ainda, né? O litoral ainda é muito visto como espaço de lazer. As pessoas não têm muita noção de que é ali que começa a cadeia de vida marinha de 90% das espécies. Então, se você ocupa mal o litoral, significa que você está contribuindo para a morte da vida marinha. E é isso que está acontecendo no Brasil inteiro devido à especulação imobiliária, que arrasa mangues, arrasa as restingas, todos os ecossistemas importantes para proteger a linha da costa são os primeiros que a especulação imobiliária estirpa para construir prédios, condomínios, resortes, casas de segunda residência, etc. Então, essa é a minha grande cruzada. Tentar sensibilizar a opinião pública para que se importe também com os mares e a zona costeira. Eles gozaram disso. Aqui no Brasil, uma tora que cai na Amazônia e o povo vai para a rua. Existe todo um bafafá. As redes sociais comentam, etc. Mas se você solta uma bomba tônica no litoral, não acontece nada. Ninguém abre a boca. Então, eu por gostar demais desse espaço e por ter aprendido a importância dele, procuro passar isso para o público. Eu vou abrir um parênteses, então, para convidar o ouvinte ou ao ouvinte que ainda não conferiu a nossa primeira conversa, que foi ao ar em dezembro de 2020. Foram três episódios, número 34, 36 e 38. E aí você faz um resgate na sua trajetória, conta como é que começou nessa linha ambiental focada no mar e na zona costeira. Tem todo um resgate lá. Então, para não ficar repetitivo esse nosso bate-papo de hoje, ao invés de te pedir para falar da sua trajetória, eu vou convidar os nossos ouvintes a reescutarem ou escutarem pela primeira vez a nossa conversa. Mas o João Lara Mesquita é uma super referência no jornalismo ambiental focado no mar e na zona costeira, não é, João? E você está nessa batalha há muitos anos sem aquela coisa clichê, no sentido de alarmista, sem conteúdo, ao contrário. Você dá umas aulas nos vídeos que você lançou agora, subiu nessa série nova, é um conteúdo didático muito bacana. Você pontua números em relação à Ilha Bela, em relação ao arquipélago de Alcatrazis. É um material muito rico. E você, como é que foi a sua equipe para produzi-los, João? Olha, é uma equipe pequena. Sempre eu luto muito com falta de grana, falta de investimento. Como eu disse para você, o assunto de Oma Marinho é muito desconhecido no Brasil. Não tem apelo, não tem um grande apelo emocional da população. Então, minhas equipes são sempre muito pequenas. Eu, dessa vez, encontrei um cinegrafista que eu estou muito satisfeito com ele, porque, além de cinegrafista e bom cinegrafista, ele é biólogo. Ele estudou biologia e mora no litoral. Ele mora em Ubatuba. Então, ele tem muita sensibilidade para essas questões que eu levanto. Então, foi um casamento bom. Bom, pela primeira vez eu tenho um cinegrafista que entende do que eu estou falando. E isso, então, ajuda muito os programas. Eu praticamente não preciso participar da edição. Só na filmagem, vendo como eu reajo a isso ou aquele, esse ou aquele aspecto, ele já percebe o que é mais importante. E, com isso, a gente está fazendo uma parceria muito boa. Estou muito satisfeito. Mas é basicamente isso. Eu e um cinegrafista que, ao mesmo tempo, é editor. São duas pessoas só. E para esses vídeos que já foram lançados, esses seis, o resto que vai ser lançado ainda, a continuação, você ainda vai para campo? Está tudo já captado? Como é que está a produção? Está faltando o litoral sul de São Paulo, que eu estou esperando um tempo bom. Ainda não fui para o litoral sul. Falta gravar nessa parte do litoral. Eu pretendo gravar um programa na Estação Ecológica Jurei Tatins, que é ali na região de Peruíbe, porque essa estação ecológica é uma das unidades de conservação mais restritivas que existe, Estação Ecológica. E ela contempla, pelo menos, umas dez praias. E algumas eu já estive em visitas anteriores. São as praias mais lindas que eu já vi. E absolutamente virgens. Então, como eu tenho mostrado muitas praias destruídas pelo Carapalda, pela nossa ocupação, eu queria mostrar também algumas praias ainda virgens, para o pessoal poder fazer uma comparação. Porque quem não tem a minha idade, por exemplo, eu tenho 68 anos, eu, quando comecei a navegar, eu tive a sorte de pegar o litoral, por exemplo, entre São Paulo e Rio, praticamente prístino. Não tinha... Tirando as grandes cidades, como Santos e Rio de Janeiro, por exemplo, o resto eram mínimas. O Batuba, a Ilha Bela, então tinha meia dúzia de casas, estradas eram ainda de terra, Então, eu pude ver o litoral assim, e eu vi o que nós fizemos em 60 anos. É um absurdo que a gente conseguiu destruir o litoral brasileiro em 60 anos. É uma coisa incalculável. Mas como as pessoas já nasceram em volta desse concreto armado, para elas, aquilo não é anormal. Então, eu tento... Para as pessoas mais jovens, eu tento mostrar para as pessoas isso, que é uma pegada pesada demais. O litoral brasileiro esteve ocupado por 400 anos, pelos caixaras do sudeste, os nativos da costa lá do nordeste, etc. e tal, que preservaram totalmente. Quando eles nos entregaram aquilo, que foi ali pelos anos 50 do século passado, a ocupação humana das praias virgens todas, começou nessa época, 1950, 1960. Então, você vê, são praticamente 60 anos. E hoje você vê as praias, a grande maioria das praias brasileiras foram estupradas, eu costumo dizer. Porque é uma ocupação que, além de acabar com a beleza cênica, destruir totalmente a beleza cênica, que é, também pouca gente sabe, a beleza cênica é protegida, as paisagens brasileiras, melhor dizendo, são protegidas desde a Constituição de 1937. E todas as Constituições... Outro dia eu fiz até um post sobre isso, porque eu me dei conta que ninguém sabia. Mostrando como a Constituição de 1937, depois de 1946, depois de 1967, 1969, finalmente, atual, de 1988, todas elas protegem a paisagem do mesmo jeito que protegem a floresta amazônica. Só que ninguém sabe disso. Então, a floresta amazônica, quando ela é muito maltratada, há uma brutal reação da opinião pública. Enquanto isso, no bioma marinho, a mesma coisa não acontece. A especulação imobiliária arrebenta com as praias, constrói muralhas de concreto que vão de uma ponta a outra e o povo acha isso normal. E não é normal. Você não precisa necessariamente destruir a beleza cênica para ocupar uma praia. Tem algumas, são poucas na minha visão, mas tem algumas praias que são bem ocupadas, mesmo aqui em São Paulo. que você passa de barco assim na frente e olha para o interior, você não vê nada. As casas estão construídas onde deveriam ser, lá atrás, atrás da primeira faixa de árvores e tudo. Assim, você preserva a paisagem que é um bem de todos, ao mesmo tempo que desfruta dela. então é possível, sim, ocupar sem destruir, mas essa é uma guerra praticamente perdida aqui no Brasil, porque, como eu disse, é uma minoria dos formadores de opinião que sabem disso e lutam por isso. É uma minoria ainda muito pequena, então, infelizmente, o poder público não dá muita bola. João, tem um aspecto que eu acho que eu sempre me preocupo em mostrar e abordar, geralmente com pesquisadores, com cientistas em geral, que é falar sobre os desafios nesse processo de fazer ciência. E eu fiquei com vontade de te perguntar nessa linha, nesse trabalho de comunicação, de informação e de denúncia também, quais foram os seus desafios maiores para essa série? Tem sido das questões políticas, as dificuldades logísticas, o que você destaca sobre os desafios que você tem passado para essa produção dessa nova temporada? Olha, eu não sei, eu não vejo assim, eu vou pensar aqui enquanto vou falando, mas eu não vejo assim um grande desafio, porque a coisa está lá, é fácil mostrar aquilo. Quando você mostra e explica do lado e aponta os erros a pessoa tende a aprender mais facilmente do que lendo um artigo, por exemplo. Ela tem que imaginar as coisas acontecendo, fazer uma imagem na cabeça dela, a televisão facilita muito isso. E a questão da ciência eu aprendi ao longo da minha carreira de documentarista, porque nos primeiros documentários eu não dava um pio sem antes falar com meia dúzia de especialistas da universidade. Por isso que eu aprendi a importância do mangue, da restinga, da duna, da falésia, por isso que eu aprendi sobre a legislação brasileira, de tanto falar com esses especialistas e chamá-los, porque eu preferia que eles mostrassem a importância do mangue do que eu que não sou visto como cientista. mas eu fiz isso durante quatro anos entrevistando a grande maioria dos melhores professores das universidades dos estados costeiros. Então, acabei ficando amigo desse pessoal, porque eles também foi a primeira vez assim que a televisão os chamou. Normalmente, quando acontece um problema, as TVs ou a mídia em geral chamam a ONGs para falar. Esquece que na academia brasileira há especialistas pagos com dinheiro público e ficam a vida inteira estudando o costão rochoso, qual a importância, como é que deve tratar, o que não deve ser feito para dar da importância, seja do costão, seja da restinga, seja de uma ilha e assim por diante. Então, eu aprendi muito isso e até hoje continuo aprendendo, porque aqui em casa onde eu fico escrevendo postos todo dia, sempre que eu vou escrever sobre um assunto que eu não tenho domínio, eu ligo para os professores dos meus amigos, eu sou íntimo amigo do Alexander Turra, que é o atual diretor do Instituto Oceanográfico da USP, sempre fiquei amigo dos diretores da USP, porque é a maior e mais importante universidade brasileira, então, quando eu preciso escrever sobre um assunto que eu não conheço, eu ligo para o Turra, eu ligava antes para o Frederico Brandini, quem é o especialista nesse assunto? Os caras me avisam, me dão, eu ligo para eles, entrevisto, depois eu traduzo, porque muitas vezes essas pessoas têm uma linguagem hermética, falam de uma forma que o leigo, às vezes, tem dificuldade, hoje alguns já aprenderam a falar de uma forma menos complexa, mas, enfim, eu estou permanentemente em contato com especialistas brasileiros e permanentemente lendo o que os especialistas estrangeiros escrevem e que não chega na mídia brasileira dados os problemas que a mídia hoje enfrenta, a concorrência com as redes sociais, etc. Então, as mídias, nos anos 50, 60, a mídia brasileira era rica, tinha um corpo de repórteres enorme, cobria diversos assuntos, hoje mal cobra em Brasília, o que diria a acidificação dos oceanos, ou a morte dos corais, morte maciça dos corais para o branqueamento, esse tipo de assunto quase nunca entra na mídia brasileira, dado esses problemas que ela enfrenta hoje. Então, eu vejo isso como um espaço onde eu posso contribuir, tentando fazer um contraponto a essa falta generalizada de informação. Então, enfim, a coisa que eu mais faço hoje em dia é ler teses acadêmicas escritas aqui ou lá fora para, enfim, poder ter assunto e passar um conteúdo de qualidade para o meu público. Eu lembro que quando a gente conversou da outra vez, você até comentou desses projetos que estavam para sair, na época era da época de isolamento forçado e por questão da pandemia e eu vi que em um episódio você mergulhou, você mergulhou mais de uma vez e como é que foi para você voltar para a água, voltar para fazer o que você gosta, enfim, como é que foi esse momento? É um prazer inaudito. É difícil descrever para você porque é o meu habitat, é o que eu mais gosto, onde eu mais gosto de estar. Passei os momentos mais legais da minha vida no litoral. Tenho uma saudade imensa de estar no mar constantemente. De repente, me vi privado disso. Primeiro que eu tive um câncer que me custou uns quatro anos para sarar. Depois que sarei do câncer veio dois anos da pandemia, então eu fiquei praticamente seis anos em casa, longe do mar. E na volta que está acontecendo agora, cada vez que eu vou é um prazer imenso, mas ainda sinto falta, não consegui matar a vontade ainda. E o assunto que você mostra nesses mergulhos são espécies invasoras, um coral invasor. É muito interessante a pauta que você traz naquele episódio? E mais uma vez eu mostro isso, eu tento mostrar os buracos. As pessoas, isso são assuntos técnicos. Pouca gente sabe que o nosso mar está tão contaminado assim com espécies invasivas. nós temos aqui o coral sol que praticamente tomou todas as ilhas do sul e do sudeste. Não há uma ilha do sul e do sudeste que não tenha uma quantidade absurda de coral sol e que por ser um coral exótico vai tomando o lugar dos corais brasileiros. Nós temos também o peixe leão que invadiu primeiro o Atlântico Norte lá em cima na região do Caribe. depois desceu para o sul já está em toda a costa brasileira já foi visto do Amapá até pelo menos Cabo Frio e você não tem nenhuma política primeiro que é dificílimo erradicar uma espécie exótica é dificílimo e caríssimo mas no Brasil nem tenta não há nem discussões sobre isso o Ministério do Meio Ambiente simplesmente não toma conhecimento não fala no assunto quando fala de uma forma muito superficial mas é um problemaço agora o último que eu fiquei sabendo é estarrecedor os rios brasileiros já estão quase todos eles contaminados pela tilápia que é uma espécie agressiva oriunda da África e que foi trazida para cá porque enfim ela tem uma reprodução fácil ela é uma espécie que aceita qualquer desafogo então ela é fácil de criar mas ela escapa quando existem chuvas muito fortes as tilápias escapam dos tanques criatórios e vão para os rios com isso você já tem vários rios da Amazônia contaminados pela tilápia muitas bacias hidrográficas do sul e do sudeste também contaminadas pela tilápia e a última é que ela está indo para o mar agora apesar de ser um peixe de água doce ela ela consegue ela vive bem em água salobra e já foram vistos cardumes de tilápia em cabo frio imagina você isso tem no cabo frio se você entrar no no youtube e botar lá tilápia em cabo frio ponha para você ver vai entrar alguns filmes vão entrar alguns filmes que você vê de fora d'água foi filmado de fora d'água você vê os cardumes de tilápias ali então enfim o mexilhão dourado por exemplo que entrou foi o primeiro espécie exótica que a gente teve assim em grande escala entrou pelo sul do país ninguém sabe muito bem se na água de lastro de um navio mas é provável que tenha sido um navio oriundo da ásia tomou conta da lagoa lagoa dos patos no rio grande do sul já invadiu até o rio são francisco e está chegando também na amazônia porque é um problema gravíssimo ela é tão tão se reproduz com uma velocidade tão grande que de tempos em tempos a Itaipu binacional tem que parar suas turbinas uma de suas turbinas para limpar porque ela se incrusta totalmente nas turbinas de Itaipu a ponto de parar de fazê-las funcionar então Itaipu gasta hoje uma fortuna alguns milhões por ano para de seis em seis meses não sei bem qual é o prazo lá eles desligam e limpam as turbinas porque estão totalmente incrustadas desse mexilhão e de novo ninguém toma conhecimento pouquíssima gente toma conhecimento e o processo manual literalmente mesmo de remoção desses corais que a especialista faz contigo de mergulhar e tirar um por um tirar um por um imagina a dificuldade é um absurdo aquilo é quase uma luta em glória é uma luta que você sabe que você vai perder você só pode no máximo tentar atrasar o o o o o desfecho final mas é o máximo que se consegue né nesses casos agora existem existem alguns exemplos que são mundiais assim que mostram que com vontade política e muito investimento é possível você você conseguir livrar determinado lugar de espécies invasivas recentemente eu fiz um post pra mostrar isso por exemplo foi um case de sucesso mundial nas ilhas Jorge do Sul que foi uma ilha que desde sempre foi visitada pelos exploradores polares e por enfim noruegueses escandinavos levaram rena pra lá imagina esse pessoal quando ia levar cachorro gato rato saiam dos porões de navios as ilhas brasileiras estão todas elas infestadas de ratos Fernando Noronha é uma coisa impressionante a quantidade de rato Fernando Noronha impressionante milhares milhões de ratos milhões talvez bilhões de ratos abróleos a mesma coisa mas enfim teve um trabalho demoradíssimo na Jorge do Sul que tinha esses mesmos problemas mas o governo inglês com apoio de fundos de novo ESG ONGs e muita vontade política conseguiram deixar ela praticamente 100% de novo então isso mostra que querendo e investindo é possível você conseguir grandes melhoras mas de qualquer forma é um problema mundial não é exclusivo do Brasil é um problema mundial você fala sobre as boas surpresas e as surpresas nem tão felizes ao longo da série você fala a gente vai mostrar aqui então surpresas boas e algumas surpresas terríveis então eu tinha pensado vou pedir para o João primeiro falar das coisas ruins para a gente conseguir fechar o podcast de uma forma para cima então a gente está falando de alguns problemas seríssimos das espécies invasoras do coral do peixe e você falou também da especulação imobiliária não é João porque é assustadora a situação em Ilhabela mesmo sendo um parque com 85% e não é não é um problema exclusivo de Ilhabela antes fosse é um problema de toda a costa brasileira ela está sendo destruída pela especulação eu cheguei à conclusão que é o maior problema que a gente enfrenta hoje no bioma marinho eu não tenho dúvida que é a especulação porque o que ela ela ocupa em primeiro lugar essas cidades costeiras são cercadas de 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 restingas ou de dunas e de falésias lá no nordeste e mangues também no nordeste e e são essas áreas que a especulação imobiliária avisa porque as áreas que 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 a cidade já tomaram já estão esgotadas então precisa abrir novas áreas quais são essas novas áreas esses berçários aí da vida marinha então para começo de conversa a especulação arranca estirpa esses esses importantes ecossistemas né todos tem uma função importantíssima na na costa seja dunas seja mangue seja restinga depois disso a especulação ela 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 super adensa onde ela chega uma praia entra na moda de um minuto pro outro milhares de pessoas passam aí pra lá e são os estados costeiros brasileiros com exceção de São Paulo eles não tem infraestrutura quase nenhuma o esgoto não é tratado o lixo é mal recolhido quando chega nas férias no verão ou nos feriadões viram esses serviços públicos entram em colapso total então a gente começa a poluir ainda mais os oceanos que já estão tão poluídos com plástico e tudo com esgoto por exemplo ou mais plástico ainda então enfim estudando a questão eu vi que a especulação imobiliária ela faz tudo de uma vez só ela arrebenta o ecossistema ela põe mais gente em lugares que não comportam a quantidade de gente que ela põe enfim não tem nada que seja tão destrutivo ao meu ver como a especulação imobiliária e ela domina a costa brasileira de norte a sul engraçado que enquanto eu assistia eu pensei na hora em Camboriú em Santa Catarina pensei em Garopaba que tem exemplos ali das casas sendo construídas na praia praticamente aí depois fica aquela coisa aquelas notícias as pessoas a casa foi invadida pela água é absurdo evidente não pode se construir em praia as pessoas ainda não aprenderam as praias são móveis as praias se mexem é da natureza delas se você constrói em cima delas você termina com esse equilíbrio dinâmico como os acadêmicos chamam as praias que permitem que ela se mexa conforme os elementos que estão fustigando ela constantemente ou seja ondas ressacas correntes ventos por isso que não se pode construir na praia porque ao fazer isso você breca esse equilíbrio dinâmico começa acelera o processo de erosão que depois não para nunca mais e aqui no Brasil isso é todo mundo quer ter vista para o mar não dá para todo mundo ter vista para o mar não tem lugar para colocar tanta casa com vista para o mar então começa a ocupar morro topo de morro encosta de morro tudo isso para ter vista para o mar ou seja é um negócio muito egoísta você arrebentar com a natureza arrebentar com a paisagem só para um bacana poder ter vista para o mar pelo amor de Deus tenha uma casa lá para adiante e vai ver o mar vai a pé até a orla e divirta se aproveita mas não não destrua aquilo porque aquilo é para sempre se a próxima geração que vier fizer o que nós fizemos a minha geração fez no litoral acabou simplesmente acabou o litoral vai virar uma parede de concreto de norte a sul do Brasil não é justo você fazer isso nós estamos aqui de passagem as pessoas precisam entender isso o planeta tem 4,5 bilhões de anos a gente em 60 anos arrebenta com o litoral e acha normal eu não acho normal eu fico horrorizado com isso enfim vou morrer reclamando aqui João você tem uma passagem muito legal nessa série que você recorda a sua habilidade de fazer pastel como é que era isso era bem bem visto entre os amigos de vocês quando navegavam conta um pouquinho de novo por favor como é que era essa história isso era porque eu comecei a ver é o que eu falei eu tive a sorte de ter um pai pescador e meu pai começou a pescar em 1967 ele teve barco antes ele tinha uma casa em Cananeia na região de Manguesal que eu conheci quando eu tinha 5 anos de idade mais de 60 anos atrás depois em 67 ele vendeu essa casa que ele tinha em Cananeia e comprou um barco então eu comecei a viajar de barco pelo litoral entre São Paulo e Rio com 12 anos de idade por isso que eu tive essa chance de ver o litoral de um jeito ainda prístino mas enfim como eu era muito garoto eu detestava pescar meu pai adorava ficava horas pescando aquilo faz o barco balançar um horror eu enjoava sem parar um minuto achava um horror aquela pesca quando o barco parava finalmente aí que todo mundo ia descansar eu acordava ficava elétrico porque eu passava o dia inteiro dormindo para fugir um pouco do enjoou então eu ia para a cozinha e minha mãe ensinava os marinheiros a cozinhar e eu aprendi então eu fazia massa de pastel abria massa de pastel com garrafa de cerveja e fazia um pastel delicioso a ponto de que de fato quando meu pai encontrava algum amigo numa ilha os caras saiam gritando para fora o João está aí o João está aí eles só queriam saber se na hora do aperitivo ia ter pastel pizza enfim as coisas que eu eu fazia e foi assim para fugir da 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 pesca que eu acabei indo para a cozinha do barco você faz de vez em quando João ainda? não depois eu morei nos Estados Unidos quando eu estava morando lá ainda fazia ainda cozinhava às vezes me dava saudades da comida brasileira mas depois nunca mais no barco eu cozinhava quando eu tinha barco eu vivia cozinhando mas desde que em casa eu não consigo não consigo já tentei algumas vezes mas não sei o que é eu tenho muito prazer de cozinhar a bordo mas em casa eu não tenho paciência você falou em pastel estava lembrando que era um dos meus desejos acumulados a primeira coisa que eu fizesse quando eu chegasse no Brasil ano passado era comer pastel de feira com vinagrete que você só come em São Paulo eu falei nossa eu preciso comer não vi com caldo de cana não vi a hora de fazer isso nossa me veio ver gosto agora até de pastel de queijo essas comidinhas são deliciosas e a gente quando mora fora tem muita saudade delas na linha das boas notícias João que você apresenta em alguns episódios uma delas é a conservação de baleias que agora estão sendo vistas muito frequentemente em lugares que até então já foram mas voltaram a ser como ilhabela como que foi essa parte pra você desse conteúdo João? olha é a parte positiva eu vejo dois eu sempre chamo atenção pra dois aspectos da costa brasileira que mostram que a conservação vale a pena uma é as baleias e outras tartarugas por exemplo quando eu era garoto era raríssimo ver uma tartaruga no mar eu mesmo não me lembro de ter visto dos 12 aos 20 30 anos eu não saia todo o fim de semana todo o fim de semana sem exceção ainda passava as férias 15, 20 dias no barco nunca havia uma tartaruga naquele tempo elas eram comidas pelos nativos da costa os caixaras e os nativos da costa até que começou o trabalho do Tamar que percorreu todo o litoral brasileiro a pé identificando onde havia desova e conversando com os nativos mostrando a eles que era importante que eles parassem com aquilo porque as tartarugas já tinham sumido junto com elas ia sumir toda uma outra fauna que depende delas também e foi bem sucedido esse trabalho tanto que hoje não tem uma vez que eu saio de barco que eu vou para o litoral que eu não veja duas, três, quatro tartarugas em Ilhabela mesmo eu me lembro ainda quando eu tinha meu veleiro mesmo no meu barco tudo dentro da piscina do Yacht Club de Ilhabela que é um lugar teoricamente poluído com barulho de barco invariavelmente cai óleo de barco no mar mesmo assim dentro da piscina do Yacht Club aparecia um tartaruga e isso é uma prova cabal do trabalho espetacular que o Tamar fez e ainda faz até hoje e o outro exemplo que a gente tem é justamente as baleias elas foram praticamente extintas desde que a caça baleia começou ainda antes da revolução industrial era o combustível fóssil da humanidade naquele tempo o óleo da baleia e prosseguiu assim até 1986 quando estavam praticamente extintas quase todas as espécies de baleia estavam entrando em extinção quando houve a moratória internacional e que nós estamos nela ainda até hoje só quatro países furaram essa moratória que são a Islândia a Noruega o Japão e o Gros... é o Japão a Noruega a Islândia e acho que a Groenlândia não sei tem mais um nórdico aí que também a Noruega a Noruega enfim são quatro países só e 20 anos depois ou 30 anos depois dessa moratória nesse verão no verão deste 2023 foram vistas 500 baleias foram avistadas não quer dizer 500 indivíduos mas foram avistadas 500 baleias só em Ilhabela entre maio e junho e elas costumam ficar por aqui até agosto setembro às vezes até outubro então só isso já dá uma prova cabal de como a natureza reage se a gente der uma pequena forcinha ou seja então são os exemplos bons para mostrar para o público que mesmo algo quase impossível é possível se você fizer a coisa certa e esses dois exemplos são gritantes no Brasil não tem quem frequente litoral que não veja uma baleia agora até no Rio de Janeiro uma cidade imensa daquela frente da praia de sei lá de Copacabana do Flamengo o cara olha ao largo e vê lá um espirro de baleia um negócio maravilhoso você vê aquele animal daquele tamanho com filhote enfim do lado então é a prova que ainda é possível e tem uma uma coisa que me me dá uma uma certa preocupação eu queria ouvir a sua opinião sobre isso João esse aumento de baleias essa facilidade de avistar a baleia jubate principalmente isso acarretou no aumento do turismo nessa prática você se preocupa com a forma como esse turismo tem sido feito está uma coisa assim solta eles se aproximam muito dos animais como é que você avalia essa atuação nesse momento olha o turismo de avistagem é uma é uma realidade no mundo é é o que conseguiram fazer do mar e que tentam fazer da floresta tentam fazer a Amazônia valer mais em pé do que cortada o dia que conseguirem isso o desmatamento para e nesses casos do mar aconteceu isso hoje o turismo de baleia é uma realidade no mundo inteiro gera milhares de empregos e bilhões de dólares ao redor do mundo agora não tem a cicla de cabeça mas no programa eu que eu fiz sobre eu citei pelo menos uma fonte ali que mostrava quantos milhões de empregos já no mundo e quanto rende e tal agora se for mal feito se não tiver um controle pode ser péssimo para os animais porque se você chegar muito perto e tudo estressa o bicho pode ajudar eles a perderem a própria referência porque esses animais todos mamíferos marinhos se comunicam muito debaixo d'água eles têm um sonar e os barulhos humanos que a gente introduziu dos oceanos é terrível para eles muitos cientistas falam você já deve ter visto isso todo mundo que se interessa por esse assunto já deve ter visto acontece muito lá para os lados da Austrália da Oceania às vezes um grupo inteiro de baleias se joga na praia e é uma loucura se morrem cem duzentos animais de uma só vez muitos cientistas acreditam que isso seja a influência humana que de tal forma prejudica a comunicação e o sonar interno deles que eles ficam baratinados e vão acabar na praia essa é uma das teorias sobre esses suicídios em massa por exemplo que acontecem com baleias então é preciso tomar esse cuidado em Ilha Bela pode ter havido um outro caso mas por enquanto são exceções está sendo razoavelmente bem feito lá e as pessoas que começaram com isso fiscalizam muito de vez em quando pega ali um sujeito fazendo errado mas não é a regra a regra por enquanto em Ilha Bela é um trabalho bem feito João tem uma coisa muito legal que no episódio que a gente fez num dos episódios que a gente fez é um dos mais vistos no canal aqui do Mara Sonora quando você fala de como foi difícil perder o mar sem fim na Antártica aquele episódio do naufrágio e constantemente tem pessoas que escrevem poxa João o seu trabalho é incrível quando que eu vou te ver navegando de novo pela costa tem uma interação constante é impressionante nesses três anos é o episódio que mais mobiliza a interação entre as pessoas que gostam do seu trabalho que valorizam a importância dessa luta que você faz incansável e eu pensei em te reportar isso porque é impressionante o feedback que eu tenho é constante a galera fala quando é que eu vou ver o Mar Sem Fim de novo vai ter o Mar Sem Fim 3 como é que é essa história muito legal olha entre todos os vídeos que eu publiquei no canal do Mar Sem Fim também a mesma coisa o vídeo do resgate do Mar Sem Fim onde eu conto o naufrágio e o resgato acabo trazendo o barco de novo para a América do Sul já foi visto por mais de 2 milhões de pessoas é um número extraordinário para um documentário 2 milhões de pessoas assistiram e 99% fala a mesma coisa que chorou comigo junto com porque é dramático mesmo e eu me emociono no fim do documentário eu acabo me emocionando e as pessoas escrevem chorei junto com você e está sempre perguntando quando que eu volto para o mar tudo está difícil porque a pandemia valorizou muitos terrenos por exemplo em volta da grande São Paulo muitas pessoas foram morar no interior e tudo mais e eu quando sarei do câncer e depois da pandemia comecei a correr atrás de um barco de novo e não tem porque assim como compraram muitos terrenos em loteamentos aí num raio aí de 100 150 quilômetros da cidade de São Paulo a mesma coisa aconteceu com o barco muita gente comprou o barco para morar no barco não sei o que então isso causou um aumento brutal de preço quando aparece um veleiro do tipo que eu gosto que são os veleiros que não são de competição veleiros de cruzeiro tem um preço proibitivo e mesmo assim são muitos poucos que aparecem porque houve esse burro durante a pandemia então não sei eu estou tentando ainda mas não sei se vou conseguir porque está esse fenômeno foi realmente aconteceu em grande escala no Brasil então hoje está muito difícil você achar um barco bom num preço razoável como é que está a história da importação que teve umas modificações para importar barco para veleiro para o Brasil está mais difícil está mais fácil muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um episódio aqui do podcast Maré Sonora se você quiser ouvir tudo até o final existem três maneiras para acessar a primeira é fazer um pix através da chave que é a seguinte podcast maré sonora arroba gmail.com a partir de um real isso mesmo menos que um cafezinho você pode ter acesso e escutar tudo que a gente conversou escreve para mim na mensagem do pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir que até em um dia eu envio de volta o link para você conferir no youtube a segunda forma se você não quiser fazer um pix é assinar o Maré Sonora diretamente no youtube agora a gente tem essa opção de você se tornar um membro pagando muito pouco por mês uma taxa super baixa também e lá você tem acesso diretamente ao episódio completo a terceira e última alternativa para você participar é apoiar o Maré Sonora através da plataforma de assinatura campanha catarse isso mesmo lá no site www.podcastmarasonora.com você confere todos esses caminhos e também confere os nomes as pessoas que ajudaram até agora tem uma lista muito legal lá eu agradeço demais a cada um dos apoiadores que passaram por aqui e é isso esses são os caminhos e muito muito obrigada a gente se vê na próxima quinzena e como sempre eu desejo a todos vocês ótimos ventos tchau 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 tchau